Não vi, não tomei conhecimento, não fui informado e não sei se existe a tal lista de votação. Podemos saber o resultado da votação? Ela disse não. Ela, diretora do Prodazen, com 30 anos de serviço na área de informática, recebe desse pré-histórico, que não sei abrir o computador, burro, não consigo fazer mensagens pela internet, burro, recebe de mim então uma contra-informação, ah, mas tem jeito. E aí, embora não dissesse mais nada, sai da minha casa, vai à casa de um outro técnico, Heitor Ledur, espera-o chegar, o que ocorre depois de 23 e 30 horas, consultam, no dia seguinte, descobre que pode ter a lista, confessa ter retirado a lista e sai com a lista. E não me encontrando, entrega a um assessor meu. E mais tarde, ao fim da noite, recebe um telefonema do senador Antônio Carlos Magalhães, agradecendo a recepção da lista. Este é o depoimento da doutora Regina Sérgio. O doutor Domingos encaminha a seguinte correspondência. Causou-me estranheza o noticiário envolvendo o meu nome no episódio da suposta violação do painel do Senado. Afirmo que nunca recebi da senhora Regina Célia Borges, ou de qualquer outra pessoa, uma suposta lista relativa ao episódio da votação da cassação do ex-senador Luiz Estevam. Causou-me ainda a maior estranheza o fato do noticiário revelar o término dos trabalhos da comissão de sindicância, com a emissão do relatório final, que teve publicidade, sem que eu tenha sequer sido ouvido, já que fui sido citado como assim da pessoa que recebeu a lista. Estava na agenda, fui atrás, e senhor presidente, graças a Deus, graças a Deus, eu recuperei o que fiz na noite do dia 27. Só que eu recebi um telefonema, insuspeito, de um insuspeito jornalista, lembrando-me que ficou a me esperar no restaurante Piantela, para onde eu me dirigi quando saí do TSE. Pedi a ele que me desse essa declaração por escrito e leio. Declaro a quem interessar possa, que jantei com o senador José Roberto Arruda no restaurante Piantela, na noite do dia 27 de abril de 2000. Encontrei o senador pouco depois das 22 horas desse dia, e permaneci da companhia dele, no mesmo local, até por volta de uma hora da manhã do dia seguinte. Ricardo Noblar. Bom, gente, não, vamos continuar, se é para provar, vamos provar, eu não dormi essa noite. Me permitam tomar mais cinco minutos da atenção de vossa excelência, respeitosamente, permitam-me. Olha, senhor presidente, permitam-me, com o meu sofrimento, com as vísceras da minha emoção, expostas à execração pública. Eu que não tenho bens pessoais, não tenho fortuna, mas tenho a honra e tenho filhos que têm o meu nome, os naturais e os que adotei. E a esta honra, eu serei fiel, enquanto viver. Está na hora de dar um basta. Chega. Disse aqui o senador Arlindo Porto, com propriedade, ainda ontem. Chega de leviandade. Vamos ser responsáveis para honrar os nossos mandatos. Este episódio, as duas declarações desconexas, o ato que eventualmente foi praticado, a tal lista que não apareceu, tudo isso, senhor presidente, tem que ser investigado até o fim. Mais do que isso, desculpem, mas eu exijo que assim seja. Ah, não. Viver é perigoso. Eu confesso. Depois de quatro dias de recolhimento, de reflexão, decidi voltar a esta tribuna. Do que sou acusado? Além? De antiético? Idiota! Burro! É o que me acusam. Tá bom. Vi o depoimento da doutora Regina Borges. Difícil negar-lhe veracidade. Vamos aos fatos. Numa conversa com o senador Antônio Carlos, no gabinete da presidência, falando de tendências e possibilidades de votos em votações anteriores e na que se seguiria. E já monopolizava as atenções, surgiu a dúvida se esses votos no Senado, quando secretos, eram ou não conhecidos pelos técnicos do Prodazen. Saí do encontro com a incumbência de indagar sobre essa possibilidade à doutora Regina. Não o fiz de imediato. Não me recordo exatamente se ela me procurou por algum assunto, mas do que estou certo é que efetivamente disse-lhe que queria lhe fazer uma consulta pessoalmente. Mas tenho a honra! Mas o que importa é que de fato ela foi à minha casa e tenho filhos! E o diálogo que ela descreveu é aquele mesmo. E a esta honra eu serei fiel! Perguntei à doutora Regina, se era possível conhecer os votos de uma votação secreta. Está na hora de dar um basta! Ela respondeu que não. E eu falei, ah, mas tem jeito. Bom, mas o que se fala é que talvez isso aconteça. Chega! Ah, mas a verdade é o que ela afirma depois. Ela me ligou à tarde dizendo que tinha algo para entregar-me. Eu pedi para o meu assessor, doutor Domingos, pegar com ela o que ela queria me entregar. Mas eu exijo que assim seja. Quando o doutor Domingos me entregou o envelope de papel pardo, também é verdade, sem saber do que se tratava, eu o abri. Chega de leviandade! Lá estava a lista de votação. Vamos ser responsáveis para honrar os nossos mandatos. Eu li! Não vi! Não vi! Não vi! Não vi! Eu li! Não tomei conhecimento. Eu li! Não fui informado. Eu li! E não sei se existe. Eu li! A tal lista. Eu li! Era um papel comum, sem timbre oficial. Tinha relação dos nomes dos senadores com o voto ao lado. Não tirei cópia. Guardei a lista no envelope e, em seguida, fui ao gabinete do presidente Antônio Carlos. Ele olhou com atenção, conferiu o voto a voto e, juntos, fizemos alguns comentários. É que a galera já não tem mais saco para durar a pilanta. Estamos com eles na terra da ganta. Aguarde para ver a nossa reação. Pronto! Já esqueci. Vai levar um pau para deixar de caô. Isso é mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários. Pra ouvir blá-blá-blá em cada eleição.